Oi gente, vocês querem aprender a fazer mudas de 11 horas em garrafa pet? Então acompanhe comigo o vídeo até o final e seja muito bem-vindo ao canal! Aqui estão os materiais que você vai precisar. Você vai precisar de uma garrafa pet, terra vegetal misturado com areia de construção, tem que ser uma terra solta. Você vai precisar das mudas da 11 horas, aquelas que eu peguei. Tesoura, eu improvisei um funil com boca de garrafa, mas se você tiver um funil melhor ainda. Ferro de solda, para estar perfurando a garrafa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto